Datos do Mundo Sindical das Denúncias dos Locais de Trabalho Muito bom dia, vocês estão chegando Eu vou aqui pedir para você compartilhar o nosso programa Nas suas redes sociais, antes da gente começar Vamos divulgando aí para os seus companheiros, para os trabalhadores Para o seu grupo de WhatsApp, no Facebook também, no Twitter Divulga o nosso link, estou mandando aqui o link da Rádio Causa Operária Para todo mundo, e vamos começando o programa Você pode ouvir o programa pela Rádio Causa Operária Eu vou mandar o link aí no chat E você também pode participar, assistir ao programa na Causa Operária TV A Rádio Pião é uma iniciativa, uma parceria da Rádio Causa Operária e da Causa Operária TV Então, fica aí o convite para você participar da Rádio Pião Aqui, eu vou inclusive, manda, deixar um pouco aqui o nosso endereço da Rádio Causa Operária Para o pessoal que está assistindo na Causa Operária TV Aí está, é só acessar, entra também aí no nosso chat Acesse a Rádio Causa Operária e ouça mais esse programa, a Rádio Pião Bom, também você aí, você que está assistindo pela Causa Operária TV Pode também, não precisa se inibir Pode mandar superchat, pode se tornar membro do canal E contribuir com a imprensa do partido da Causa Operária, do PCO Fique à vontade aí para contribuir Vamos começar o nosso programa aqui, devagar e sempre Primeiro, vamos dar uma notícia aqui sobre os comerciários de Porto Alegre Bom, os comerciários chegaram aí, os lojistas de Porto Alegre, melhor dizendo, os patrões Eles conseguiram chegar em um acordo de reabrir as lojas Estão reabrindo as lojas e vão obrigar aí os trabalhadores a irem trabalhar Esse, logicamente, que a imprensa apresenta como um acordo Entre sindicato dos empregados, dos comerciários e os sindicatos dos lojistas Mas, fato é que a gente conhece como funciona isso O nosso sindicato faz esses acordos para fazer o trabalhador, na verdade, ir lá trabalhar no feriado O acordo todo gira em torno, justamente, da abertura das lojas durante o feriado de Corpus Christi Que acontece na quinta-feira Eles, logicamente, esses lojistas que estavam aí com as lojas fechadas durante todo o período da quarentena Eles agora querem voltar com tudo ao trabalho Querem abrir aí no feriado Coisa que, se tratando aí de comerciários, não é nenhuma grande novidade Porque os comerciários é uma categoria que tem muito pouco respeitado os seus feriados, os seus dias de folga, etc Mas, aqui com a volta aos poucos da quarentena e a flexibilização do isolamento social A tendência é que os patrões ainda intensifiquem isso Para tentar correr atrás do prejuízo em cima das costas, nas costas dos trabalhadores Essa é a tendência aí da coisa, né? Então, fica aí essa notícia aí relativa aos comerciários de Porto Alegre Eu ontem falei sobre os entregadores que haviam feito manifestação na Avenida Paulista Durante a semana passada, no final da semana passada No domingo, eles voltaram a se manifestar na Avenida Paulista Fizeram um pequeno ato aí contra as péssimas condições de trabalho Da categoria aí dos entregadores de aplicativo, né? Eles se reuniram ali na Avenida Paulista E o interessante, né? Que eles, inclusive, segundo o manchete aqui Uma das coisas que eles disseram, né? A citação é o seguinte Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma Mas é força de trabalho Que é exatamente isso, né? Eu tinha discutido isso ontem Existe aquela ideia acadêmica, né? Daquelas pessoas que vivem no mundo universitário Tentando explicar que esses companheiros aí que trabalham nos aplicativos Não seriam mais trabalhadores Ou não seriam mais classe operária Ou qualquer coisa desse tipo Que, portanto, seria impossível você organizar esse pessoal Você teria que inventar novas formas de organização E toda uma teoria que, na verdade, serve para não fazer nada Esses trabalhadores simplesmente Se deram conta de que eles não têm direito a nada Eles são explorados por esses aplicativos E estão protestando Estão se organizando E é disso que se trata Como uma típica categoria de trabalhadores Eles estão aí se organizando Se organizando para poder protestar Para poder reivindicar melhores condições de trabalho Essa notícia aí é interessante Bom, vamos continuar aqui o nosso programa Sobre os sindicatos dos profissionais de enfermagem de Mato Grosso Uma notícia aqui diz que o sindicato Denuncia a situação dos trabalhadores, dos enfermeiros Eles estão sendo infectados em grande número Lá em Cuiabá Isso, logicamente, acontece no Brasil todo E essa infecção aí É resultado, logicamente Da ausência de equipamentos de segurança adequados Segundo as informações dos 20 municípios Com maior número de casos de coronavírus Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera Do Leste, Tangará da Serra E assim por diante E esses casos confirmados aí Cerca de Eles têm uma estatística que são Bom, o sindicato Perdão, o sindicato ele está pedindo aí Para Eu ia falar disso daqui a pouco Mas o sindicato está pedindo que Cuiabá Feche A cidade Como se isso fosse resolver o problema Dos enfermeiros Eles querem lockdown Na cidade de Cuiabá Como se Restringir a circulação Fosse melhorar a vida dos enfermeiros Que na verdade estão passando por isso Porque é um descaso Completo Por parte Dos Do governo aí Que não tem Não fornece Equipamentos de segurança O que vai acontecer Se as prefeituras aí Ou o governo do estado Decidir decretar o lockdown Nas cidades de 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 Cuiabá Várzea Grande Como eles querem A única coisa que vai acontecer É que Se esses enfermeiros Através do próprio sindicato Quiserem protestar Pela ausência Dos De materiais de segurança Etc e tal Vai acontecer É que Esses companheiros Não poderão protestar Essa é uma Essa é a grande verdade Então Não cabe ao sindicato Pedir lockdown Na Na cidade Não tem o menor cabimento O que o sindicato tem que fazer É exigir Que Tanto que os hospitais Particulares No caso Dos que trabalham Neles E no caso Do governo No que diz respeito Os hospitais públicos Forneçam aí Os materiais De segurança Adequados Tenha Profissionais Suficiente Para Atender Todos os pacientes Tenham leitos De UTI Que Não obriga E também Os próprios pacientes A se exporem Ao Coronavírus Que possa tratar Adequadamente Todas As pessoas E tal Tem mais uma Notícia aqui Que eu queria Falar com vocês Antes Da gente Entrar em outros Temas Relativos ao Coronavírus Você sabe Que Nós temos Aqui uma nota Do sindicato Dos professores Do DF Os sindicatos Professores Do DF O Simpro Eles Publicaram Uma nota Ontem Sobre A volta Às aulas Nesse plano Eles dizem O seguinte Que Eles fazem Algumas considerações Sobre A volta Ao trabalho Mas Eles não Se colocam Contra Esse retorno Ao trabalho Eles fazem Toda Uma nota Aqui Dizendo Que O governo Do DF Tem que tomar Algumas Seguranças Etc E tal Mas Eles estão Dispostos A acompanhar O plano De volta Às aulas Nesse momento Aqui Esse tipo De posição É uma posição Totalmente Criminosa Contra os Trabalhadores Nesse momento De pico Da pandemia A volta Às aulas Só pode Resultar Numa infecção Generalizada Dos professores Dos estudantes Então A posição Correta Do sindicato Era se Colocar Abertamente Frontalmente Contra Qualquer plano De volta Às aulas Ao invés De procurar Contemporizar Com o governo Direitista Do Ibanez Que quer Voltar Às aulas Porque Ele quer Na verdade Assim como Toda a direita E o Bolsonaro Que é o principal Propagandista Diz Eles querem retomar Eles querem retomar As atividades Que é a saída Isolamento social Conforme eles Mesmos dizem Por conta Da economia Temos que garantir A economia Essa Papagaiada Toda Bom Mais alguns Temas sindicais Antes da gente Entrar Em dois Temas Importantes Sobre O coronavírus Nosso tema Hoje É justamente A infecção De coronavírus Nas categorias Operárias Vamos Antes disso Eu queria Convidar vocês A acessarem O diário Causa Operária De hoje Causaoperária .org .br Para Ter acesso Lá A nossa Editoria De movimento Operário Você pode Entrar Na nossa Editoria De movimento Operário E ter Acesso A várias Notícias E denúncias Também Sindicais Fiquem Aí Fiquem Aí Fica O convite Para vocês Acessarem O nosso Diário Causa Operária Causoperária .org .br Vamos lá Bom Hoje no diário Causoperária Na nossa Editoria De movimento Sindical Você vai Encontrar Essa matéria Sobre Os entregadores Uma Matéria Sobre os entregadores De aplicativos Justamente Que a gente Acabou de comentar Aqui Você vai Também Ter acesso As análises Sobre as Manifestações De domingo E também Um convite Uma convocação Para as próximas Mobilizações Do dia 13 No sábado Pelo Fora Bolsonaro E também Das mobilizações Das mobilizações Do dia 14 Domingo Que já estão sendo Convocadas Pelos Torcedores Pelos movimentos Populares Também A continuação Dessas manifestações Que tem acontecido No domingo Contra o fascismo Pelo Fora Bolsonaro Etc E tal Tudo isso você encontra No diário Causa Operária Estou abrindo aqui A editoria De movimento Operário Para vocês Saberem o que tem Hoje Aqui no diário Causa Operária Na nossa Editoria É Denúncia aqui Das demissões Em massa Dos trabalhadores Do setor De calçados A gente também Já denunciou Isso aqui No nosso programa É A participação Dos metalúrgicos No ato Em Recife Contra Em protesto Contra O assassinato Do menino Miguel Que foi Assunto também Que a gente tratou Aqui no nosso programa E O menino que foi morto Depois que a patroa Como se pode dizer Ela Se negou Se recusou a cuidar Do filho Da empregada Doméstica Que foi passear Com o cachorro E E Também A matéria Aqui sobre O corte De salários E jornada O acordo Feito Com a Gol Com os aeronautas E a Gol Que cortou Os salários Pela metade Até o final Do ano De 2021 Essas são As notícias Sindicais Que você encontra No diário Causa Operária De hoje Bom Continuando O nosso O nosso Programa É Eu queria Mencionar Aqui Uma Notícia Que já é Do mês passado Mas Que ilustra Bem O problema De como A classe operária Está Sofrendo Com a pandemia Só em São Paulo Dados Que contam Até o dia 19 de maio Portanto Esses dados Já estão Maiores Davam conta De que 57 operários Da construção Civil Haviam morrido Por coronavírus Em São Paulo Logicamente Que esses dados São Só são os dados Oficiais E como eu falei Esse Esse Número É bem maior Já A essa altura Porque já Se passaram Cerca de 20 dias Desde que Foi Dada Essa notícia Bom Os trabalhadores Da construção Civil Eles em nenhum Momento Puderam Contar Com o direito De ficar Em casa Entre aspas A construção Civil Por algum motivo Foi considerada Serviço Essencial Até hoje Ninguém entende Exatamente Por que Foi serviço Essencial A não ser Pelos Interesses Dos grandes Dos grandes Capitalistas Que Vem Na Construção Civil A necessidade De continuar As obras Por conta Da especulação Imobiliária E Coisas Desse Tipo Então Fica muito Claro Que Fica claro Que O que eles Estão Fazendo É colocar Os companheiros Os trabalhadores Nos maiores Riscos De Pegar o Coronavírus E morrer O que de fato Está acontecendo Essa questão Do serviço Essencial Mostra Que na verdade Todos os Trabalhadores Toda a classe Operária Ou A imensa Maioria Dela Está trabalhando Normalmente E É a maior Vítima Do coronavírus Eles Essa política Do governo De insistir Aí No Isolamento Social Quarentena E etc Isso daí Na verdade Não passa No fundamental Não passou De uma Não passou De uma Política De aparência Por parte Da burguesia Para Digamos assim Proteger A classe média E evitar Uma revolta Social Também Entre a Classe média E aí Os trabalhadores Estão trabalhando Normalmente Nas fábricas Na construção Civil Os companheiros Dos correios Estão trabalhando Normalmente E etc E tal E uma Categoria Que é A que mais Sofre Pela Contaminação Do coronavírus E que a gente Tem falado Aqui Muito É A categoria Dos frios Dos trabalhadores Em frigoríficos Os trabalhadores Em frigoríficos Eles estão Morrendo aos montes E não só No Brasil Em outros países Do mundo Também A própria OMS Publicou Que Esses Companheiros Dos frigoríficos São os que mais Sofrem Com a Contaminação Do coronavírus Por conta Inclusive Não só porque Eles Estão aí Parando De Não só porque Eles não Pararam De trabalhar Eles Não só porque Eles pararam De trabalhar Não só porque Eles Tiveram aí Durante todo Esse tempo Da pandemia Não tiveram direito De isolamento Social E etc E tal Como as próprias Condições de trabalho Permitem aí Uma Exposição Muito arriscada Em relação A uma doença Como o coronavírus Que Pega No No caso Em condições Parecidas Como por exemplo Você Pega um vírus Como são Vírus parecidos Em condição Que você pega Um vírus Da gripe Por exemplo Esses trabalhadores Trabalham Dentro de Frigoríficos Que são Temperaturas Abaixo de zero Ficam muito tempo Expostos A essas temperaturas Esses locais São Em geral Locais fechados São fábricas Como qualquer outra Uma linha de produção Aqueles que não trabalham Dentro Diretamente Dentro do frigorífico Trabalham Na linha de produção Junto com outros Trabalhadores Quer dizer É uma É uma profissão Que Facilita demais A contaminação Por conta Do coronavírus Então Essa notícia É importante Conforme a gente Vem denunciando São já A essa altura Muitos companheiros Dos frigoríficos mortos E Uma coisa Que é importante A gente dizer A gente não percebe Embora a gente Veja notícias Relacionadas A esse fato Nós não vemos Nenhuma Comoção Por parte disso Por quê? Primeiro Porque a burguesia Como eu falei Ela quis Fazer uma política De Esconder Do trabalhador Esconder Da classe média O problema Da pandemia E Eles queriam esconder Da classe média O problema Da pandemia Enquanto os Trabalhadores Saíam para trabalhar E começaram A se contaminar Nessa altura Do campeonato Em que o Brasil Já tem cerca De 40 mil mortos Oficialmente falando A grande maioria Desses mortos E a grande maioria Dos infectados São Oriundos Da classe operária Com certeza Então A burguesia Tentou controlar A coisa Na classe média Nas camadas Mais altas Da sociedade Para evitar Uma perda De controle Por parte Da epidemia No que diz respeito A essa base social De classe média Que é a base social Da direita Diga-se de passagem Mas E aí Até aí Era um Certo Uma certa Um certo alarde Uma certa histeria Por parte da imprensa E etc e tal Quando Agora nós temos A situação ainda pior Por conta do coronavírus Com os trabalhadores Que nunca pararam De trabalhar Nunca tiveram Digamos O privilégio De ficar em casa Se contaminando A burguesia Agora procura Fazer a propaganda De que Deve-se Flexibilizar A quarentena Então Para isso Não deve ser Feita Nenhuma histeria E o trabalhador Que está lá Trabalhando Para a burguesia Não faz diferença Se ele vai se Contaminar ou não Os que se contaminarem Vão Sobreviver Por sorte Vão morrer Por azar Mas A burguesia Não liga Não dá a mínima Para isso daí Essa é a grande verdade Por isso que Nós Temos que denunciar Todos esses casos De Contaminação Do coronavírus Os trabalhadores Estão Expostos De maneira Terrível A contaminação Do coronavírus E ninguém Fala nada Essa é a grande Realidade Ninguém está Falando Ninguém está Denunciando Que A situação Entre a classe Operária É essa Então Por isso Nós estamos Aqui Para denunciar Essa questão Outra Categoria Que tem Sofrido Com o coronavírus São os correios Agora A novidade Para os trabalhadores Dos correios É que Essa semana O cadastro Do auxílio emergencial Vai ser feito Nas agências Vai ser feito Nas agências Dos correios O que vai Aumentar O trabalho Particularmente Dos companheiros Que são Os atendentes Comerciais Que são Que tem a função De atendente Comercial Que trabalha Nas agências E vai aumentar A aglomeração Nessas agências Os trabalhadores Que estão lá Atendendo Os companheiros Que precisam Ir do auxílio Emergencial Esses aí Ninguém vai ligar Para eles Na verdade Vão se contaminar Vão ter que trabalhar A mais Vão ter que ter Dupla função Porque além De fazer O atendimento Normal Que é receber Cartas E encomendas Vão ter que fazer Cadastro De auxílio emergencial Vão ter que trabalhar Mais por causa disso Os trabalhadores Atendentes comerciais Já trabalham A mais também Porque Anos atrás Foi estabelecido O banco postal Então as agências Também Cumprem mais Esse serviço Que nem é do correio É de um bancário Que é trabalhador Que é Fazer operações Bancárias Mas para a burguesia Isso daí Não importa Desde que a classe média Esteja em casa Protegida E agora Com a flexibilização Do isolamento Social Uma parte Da classe média Principalmente A classe média Mais baixa Também não vai Ficar em casa Está sendo incentivada A sair de casa Para consumir E etc e tal E trabalhar também Em serviços Que são Mais típicos Da classe média Mas se tiver Tudo controlado No meio Da classe média A classe média A alta E da burguesia Está bom Enquanto isso Os trabalhadores Estão aí Comendo o pão Que o diabo amassou Tendo que fazer Duplas funções Tendo que Encarar o vírus Sem Nenhuma Assistência Por parte Dos patrões Dos governos Dos Dos patrões Dos governos Da burguesia E Quem tiver azar Vai morrer Aí contaminado Bom Só uma notícia Rápida Tivemos aqui Duas unidades Dos Correios Já que a gente Está falando de Correio Duas unidades Dos Correios No final da semana Passada Foram Fechadas A pedido Da justiça Por conta De uma liminar Despedida Pelos sindicatos Foi o centro De entrega De encomendas O CE Que fica No bairro Distrito Industrial Conheço lá Inclusive E o CDD O centro De distribuição Domiciliar Que fica Na avenida Nossa Senhora Da Paz Tudo isso Por conta De um funcionário Ter Testado positivo Por coronavírus A justiça Mandou fechar A unidade Dos Correios Eu duvido muito Já queria dizer aqui A liminar Dura 15 dias Por conta Que é Mais ou menos O período Da quarentena Do coronavírus Mas Eu duvido muito Que a empresa Inclusive A matéria Aqui da Globo Já disse que Cabe recurso A liminar Mas eu duvido muito Que os Correios Não vão conseguir Reverter essa decisão Porque Como eu estou falando aqui A questão é deixar O trabalhador Morrer Se contaminar E enquanto isso Trabalha Para garantir Os serviços Para A burguesia Garantir os lucros Dos patrões Então O Correio Não vai Deixar Que esse centro Principalmente Que o centro De encomendas Fique fechado Por muito tempo Eu duvido muito E como a gente Sabe que a justiça É amiga Que a justiça É amiga Dos patrões Eles vão Muito provavelmente Acatar Um pedido Dos Correios Para que volte A funcionar A unidade E o Correio Vai alegar Que dá Todo suporte Para a prevenção Do vírus Essa coisa toda O que é mentira Logicamente Bom companheiros Esse foi o nosso Programa de hoje Eu queria Antes da gente Encerrar Aqui nessa Rádio Pião Aqui na Rádio Causa Operária Eu gostaria De Dizer Para que De lembrar vocês O seguinte A Rádio Causa Operária Está com uma Programação Iniciante Nós estamos ainda Em fase De Adaptação Iniciando As nossas Atividades A Rádio Causa Operária Ela já Há um bom Tempo Tem reproduzido Os programas Da Causa Operária TV E agora Nós estamos Invertendo a coisa Nós estamos Já produzindo Alguns programas Especiais Específicos Da Rádio Causa Operária E a Rádio Pião É o primeiro programa Ao vivo Da Rádio Causa Operária Então você pode mandar Pode ajudar a gente A fazer o programa Mandando notícias Mandando denúncias E também Mandando sugestões Mandando críticas Sobre o programa Para a gente Melhorar cada vez mais A Rádio Causa Operária Além do programa Rádio Pião A Rádio Causa Operária Está estreando Também vários Podcasts Que são debates Áudios Com debates E discussões Sobre determinados temas Todas as segundas Às 15 horas Tem o podcast O Mundo em Uma Hora Com notícias internacionais E às sextas-feiras Às 15 horas Tem o podcast Música de Classe Que é composto Pelos integrantes Da banda Revolução Permanente E que se discute Sempre um tema Da música popular Uma discussão Bem Bem Como é que se diz? Bem humorada Bem Tranquila Sobre um tema Da música popular Então Nós estamos ainda Preparando A estreia De novos podcasts Na Rádio Causa Operária Então você pode Ouvir pela Rádio Causa Operária Se você Preferir assistir Ouvir o áudio Pela Causa Operária TV Então é isso Daqui a pouco Na Causa Operária TV vai começar O programa Primeiras Notícias Depois das 9 horas Tem reunião de pauta Depois Universidade Marxista Hoje é a super terça Na Causa Operária TV Meio dia Tem coluna Meio de 15 Panorama Brasil 13 horas Tem página 1 14 horas Tem conexão América Latina 16 horas Tem A análise política Na TV 247 Com o companheiro Rui Costa Pimenta E a gente Faz a transmissão Simultânea Na Causa Operária TV As 18 horas Tem Tição O programa de preto As 19 horas Eu estarei de volta Com o Usuela Conversa sobre cultura Nós vamos entrevistar Uma banda Muito interessante Muito Muito boa De Curitiba A banda Partigianos Então fiquem Ligados aí E às 8h30 da noite O resumo do dia Também estarei aqui Com o companheiro Antônio Eduardo Com as notícias Do dia Com as notícias Da noite De hoje Então Causa Operária TV Hoje é super terça Em todos esses programas Da Causa Operária TV Você encontra o áudio No canal do YouTube Da Rádio Causa Operária Que eu também Convido você A ir lá E curtir E se inscrever No E se inscrever No nosso Programa Se inscrever No nosso canal Da Rádio Causa Operária Bom companheiros É isso Muito bom dia A gente vai ficando Por aqui Mais esse Rádio Peão Mande suas notícias E participe Desse programa Até mais Bom dia Bom dia Tchau E aí Nesas E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.